Vamos lá, vamos falar sobre Avatar 2, finalmente temos novidades aqui, muitas novidades inclusive sobre a franquia, sobre o universo de Avatar Foi revelado lá na CinemaCon, muitas novidades, vamos falar aqui algumas delas Começando que o nome de Avatar 2, na verdade se chama Avatar The Way of Water O caminho das águas, é como deve se chamar aqui no Brasil Já sabemos que Avatar 2 vai se passar muito debaixo d'água, em Pandora Então a gente vai ver uma tecnologia absurda, James Cameron adora filmar na água Já a experiência dele com o Titanic e com os vários experimentos que ele fez de mergulho Ele ama filmar na água, então essa daqui é mais uma grande experiência dele debaixo d'água Segunda novidade é que o trailer de Avatar O Caminho das Águas vai ser revelado no cinema em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E vai sair apenas uma semana depois na internet, no Youtube e tudo mais Então a gente vai ver o trailer de Avatar primeiro nos cinemas, nas cópias de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Afinal, Avatar é da Disney agora, depois da compra da Fox, é tudo da Disney Se já existia um motivo suficiente pra gente ir assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Agora tem mais um, o trailer de Avatar O filme que vai chegar aqui 13 anos depois, minha nossa senhora Terceiro ponto aqui importante Avatar, o primeiro filme lá de 2009 Vai ser relançado no cinema Re, 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 relançado Já foi relançado algumas vezes Só que dessa vez, remasterizado Sim, tecnologia aprimorada Algumas coisas melhoradas aqui Pra ganhar os cinemas novamente Acho que é muito inteligente Porque é uma forma de Olha, você não conhece Avatar? Avatar é a maior bilheteria de todos os tempos Da história do cinema Foi superado momentaneamente por Vingadores Ultimato Mas com o relançamento que teve na China De Avatar No período pandêmico As pessoas estavam querendo rever alguns filmes antigos Avatar passou Vingadores e agora vai passar muito mais Porque com essa versão remasterizada A gente vai ver melhorias gráficas Lá do filme de 2009 Então é uma forma da gente se preparar E apresentar pro novo público Olha só, esse daqui é Avatar Não conhece? Prazer Prazer aí, rapaz Sou Avatar Sou o filme de maior bilheteria da história do cinema Sou uma revolução tecnológica Se preparem Porque agora vem a franquia Avatar Avatar poderia ter se tornado Um grande fenômeno cultural Infelizmente não se tornou Porque não teve outras coisas, né? Foi lançado o jogo Tiveram livros Mas, sabe? Não pegou Porque eu precisava de filmes E aí só vai sair agora, né? Avatar 2 13 anos depois A partir de agora Vira uma grande franquia Já tava se tornando, né? Com o parque temático Que tem na Disney De Avatar, né? Que é um sucesso estrondoso Você praticamente se sente em Pandora E dessa vez Foi apresentado muitas coisas bacanas De Avatar 2 Um pouco sobre a história Um pouco sobre os personagens Você vê os conflitos Dos nativos de Pandora Vai ter muita coisa submersa Então é bem empolgante O que eles estão mostrando De Avatar 2 Até porque James Cameron prometeu Que o filme será lançado Em vários formatos Tecnológicos, né? Então vai ter o filme em 3D Sim, o 3D Que a gente odeia Que a gente tem vídeo aqui Esculha bando 3D Que a gente... Eu detesto 3D, tá? Detesto 3D Mas, pra Avatar Que é o melhor 3D da história Eu boto fé Eu boto fé E o que foi mostrado na CinemaCon Todo mundo disse que é assim Rapaz, é um 3D Que é inacreditável Você nunca viu nada igual E você vai se sentir dentro De Pandora Que nem em 2009 Então tô muito empolgado pra ver Vai sair o filme em 2D Em 3D Em 4K Em frame rates superiores Ele vai se adequar Ao tamanho da sua sala de cinema Então não vai ter... Ele quer preencher a tela inteira Cara, James Cameron Pensa na tecnologia E eu acredito que Avatar Assim como o primeiro Ele é uma revolução tecnológica James Cameron Passou 13 anos Trabalhando nesse filme Avatar Se a gente pensar Se a gente... Né? Se a gente mexer aqui os botões E for raciocinar Avatar É um filme que o cinema Hoje Precisa Cinema precisa De Avatar Porque O que Avatar Vai dar de experiência Pra você Dentro da sala de cinema É algo que a sua casa Nunca vai conseguir replicar Então você só vai ter Essa experiência No cinema Experiência da imersão Né? Do som Da imagem absurda Do preenchimento Da tela inteira De um 3D inacreditável Só no cinema Que você vai conseguir Ter essa experiência Na sua casa No seu celular No seu... Né? No seu DVD Lá No DVD No seu Blu-ray Na sua televisão Pode ser de 70 polegadas Você não vai ter a experiência Que é assistir Na sala de cinema Nesse momento aqui Que a gente tá precisando De, né? De um comeback Que as pessoas retornem Aos cinemas É muito importante, cara Muito importante Avatar Vem com essa responsabilidade De tentar Atrair as pessoas Pro cinema Pra ter uma experiência única Cara, eu confio Se é uma pessoa que eu confio É James Cameron Porque o cabo é bom Entregou pra gente Lá a franquia de Terminal do Futuro Principalmente Terminal do Futuro 2 Que é uma obra de arte Titanic Que é uma obra de arte Né? Entregou o Avatar Aqui Cara O cara sabe o que tá fazendo, né? O cara sabe o que tá fazendo Ele Antes era o O número 1 de bilheteria Do mundo com o Titanic Aí fala assim Rapaz Ninguém vai me superar Então eu vou me superar Se superou Com o Avatar E agora, mano Não que esse filme Vai fazer 2 bilhões De bilheteria Tomara que faça Tomara que faça Muito sucesso aí Mas eu acredito Que o objetivo aqui É levar as pessoas Aos cinemas E aí fala assim Ah, mas a história De Avatar Nem é tão legal Cara A história de Avatar É parecida com muitas das coisas Que a gente já conhece Mas são temáticas Que são bacanas De serem repetidas Porque a gente tá falando De uma invasão De destruição da natureza E da tentativa De sobrevivência Isso tem que ser repetido Tem que ser falado A gente tá passando A gente tá passando por muitos Problemas climáticos Do mundo E muito vem Da destruição Da natureza Então essa temática Ela nunca vai ser batida Saca? Nunca vai ser batida E agora com Uma tecnologia Absurda Eu quero é mais Não à toa Já tem Avatar 3 confirmado Avatar 4 confirmado Avatar 5 confirmado Vai sair a cada 2 anos Um Avatar novo Em dezembro Tô muito empolgado Tô muito empolgado Pra Avatar Eu gosto bastante Do primeiro filme Eu gosto muito Do James Cameron Acho que é um cara Que pensa Na tela grande Pensa no cinema Pensa na experiência Que você vai ter Dentro do cinema Ele sempre faz filmes legais Que são divertidos De assistir Avatar 2 O caminho das águas Não vai ser diferente Tô bem empolgado E você? Coloca aqui nos comentários Eu quero saber A sua opinião O que é que você acha? Você vai assistir Avatar 2 nos cinemas? Aliás Quando sair Avatar 1 Remasterizado Com a nova tecnologia E tudo mais Daqui a pouco Você vai assistir nos cinemas? Deixa aí nos comentários Quero saber A sua opinião Se inscreve no nosso canal E clica no sininho Pra ser notificado A cada vídeo novo Obviamente Depois que sair o trailer De Avatar A gente vai vir aqui Bater um papo com você E destrinchar esse trailer E conversar sobre a história Sobre a tecnologia E tudo mais Se você gostou desse vídeo Joga o like E a gente se encontra na próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau